Manhã Manhã, tão bonita manhã De um dia feliz que chegou O sol no céu surgiu E em cada flor brilhou Voltou o sol então Ao coração Depois deste dia feliz Não sei se outro dia haverá É nossa manhã A final manhã De carnaval De carnaval Muito obrigado De carnaval Eu tenho algo para dizer Esse playback que eu cantei agora Os dois playbacks que eu cantei agora Foram gravados aqui no Japão de forma que talvez não correspondam ao nosso ritmo.